Fala Nação Urubu 81, hoje mais um presente pra você, um grande bate-papo diretamente da Austrália com o nosso ex-lateral esquerdo, Cássio, quem não lembra desse cara? Tava presente lá no tricampeonato em 2001, tava pertinho do Pet quando fez aquele gol de falta ele que foi o autor daquele gol de pênalti na Taça Guanabara, daquele gol espírita que o goleiro espalmou, a bola pegou efeito e entrou pro gol Grande Cássio, muito obrigado por receber o Nação Urubu 81 aí na sua casa, aí na Austrália e por falar um pouquinho da sua carreira pra nós aí, dividir vários momentos, várias resenhas desde já, muito obrigado meu irmão Fala aí galera do Nação Urubu 81, quem tá falando aqui é o Cássio Ex-Lateral do Mengão, tudo bom? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aí Mais uma vez, agradecer o Alan Martins Trabalhamos junto aí, na minha época Anos 2000, cara do bem, um amigo E tamo junto aí A galera quer saber, cara, um pouco da sua vida Onde que o Cássio nasceu, onde que ele foi criado, início de carreira Fala um pouquinho pra nós aí sobre a tua vida, Cássio Fui nascido ali em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro Fui criado em Jacarepaguá, me mudei pra lá quando eu levei uma criança Mais precisamente no bairro da Freguesia E fiz ali todas as minhas amizades, comecei a jogar umas peladas Escolinha e de tudo, como todo moleque passa nesse processo de futebol De divertimento, jogando bola E acabou que eu tive a oportunidade de jogar no Barra da Tijuca Quando eu era infantil Mirim infantil E jogando um jogo contra o Flamengo na Gávea A gente perdeu até o jogo de 4x1 Que eu lembro como se fosse hoje Pro Flamengo, na categoria infantil 9x94, acredito E nesse jogo eu fiz um bom jogo Eu jogava de meio esquerda Aí eu Fiz um bom jogo, eu lembro Infelizmente não fiz gol Não saímos vitoriosos Mas abriu oportunidade Pra minha história começar no Flamengo E lembro como se fosse hoje O professor Adail Braga Que É um cara que eu tenho um carinho muito especial E me contactou E contactou meu pai na época Que eu tinha só 14 anos E tudo começou dali Aí logo depois eu parti Fiz um Me chamou de período de teste já com o grupo Acabou que eu fui E depois de um período aí De 3, 4 semanas E foi sucesso E comecei no grupo ali De 95, 96 E começou a minha história no Flamengo Muito legal E Fiz ali Mais precisamente por Pouco mais de 8 anos Entre 95 Final de 95 e 2004 Sendo que eu saí em 2002 Pra jogar emprestado pelo Internacional de Porto Alegre Em 2004 também eu saí pra jogar Emprestado no Marília E depois eu saí em definitivo Pra jogar no Olímpia do Paraguai Foram experiências que eu guardo Com muito carinho Cássio Não fica em cima do muro não, irmão Fala pra nós Qual foi o melhor jogador Que você teve o prazer De jogar ao lado Vestindo esse manto sagrado A pergunta é difícil de responder, cara Porque Tem tantos caras ali Muito bons Craques Não só na bola Mas no caráter também Mas tem um que Que é o cara Pra mim Que além de ser meu amigo É um cara Que faz por completo Tudo isso que eu falei Caráter sensacional Uma pessoa do bem Ajuda todo mundo E dentro do campo Despeça comentários Que é o Juan Então, Fera Conta pra gente Aquela praça Guanabara Aquele jogo Foi pros pênaltis Fla-flu E você pega aquela bola Pra bater aquele pênalti, irmão Conta pra nós aí, cara Você que tava lá Você que viveu aquele momento Conta um pouquinho Daquele jogo De como foi Aquilo tudo ali pra você Aquele jogo, né De Contra o Fluminense Aquele gol de pênalti Que Muita gente deve lembrar Aquele gol que eu fiz De Que a bola bateu na mão do goleiro Do Murilo E fez o efeito E entrou E nós Consequentemente Fomos campeões Da Taça Guanabara Naquele ano de 2001 No Campeonato Carioca Foi um jogo importantíssimo, né E Acredito que Todos nós É Jogadores Naquele jogo É Tivemos um êxito muito bom E Consequentemente A vitória Vindo daquele jeito Foi Foi uma maneira Meio diferente Mas Tem que assumir Que pra mim Fez história Acabou que pro Flamengo também Ficou na história Mais um Fla-flu Que Foi daquele jeito Que todo mundo gosta De ver Com muita emoção E pra mim Ficou marcado Onde eu ando hoje em dia As pessoas me param Me perguntam Muito por causa Daquele gol também Que foi o tricampeonato Contra o nosso freguês Vasco, né Cara Você tava pertinho Do Pet O Pet bateu Aquela falta no ângulo Aos 43 Do segundo tempo Flamengo sendo Tricampeão carioca Cara, fala um pouquinho Daquilo ali Daquele cenário De tudo que você viveu ali Cara Divide com a gente Esse momento Ímpar Porque a galera tem Muita ideia do que viu Na televisão E você que tava Dentro do gramado E pertinho do Pet Fala pra nós aí Também foi um jogo Muito emocionante Talvez um dos jogos Mais emocionantes Da minha carreira E de muitos jogadores Ali que jogaram Também como Como o jogo Do Fluminense Foi um jogo Que Todos nós Ficamos marcados Foi dali Que a gente conquistou O título E Consequentemente Também o tricampeonato Veio dali Do ano de 99 2000 2001 Um dos jogadores Também Ainda estavam ali Dos Três anos consecutivos No ano de 2000 Eu já tava subindo Do profissional Treinando já com eles E Cheguei a jogar Alguns jogos Saindo do banco Mas não tive sequência E Depois No ano de 2001 Consegui Ter sequência E jogar Esse jogo maravilhoso Tá na minha memória Até hoje Tive a felicidade De sofrer o pênalti Do primeiro gol Do Edilson Depois O time jogou Com muita raça Com muita vontade Todos nós O time do Vasco Um time máximo Não sei se vocês lembram Então nós tínhamos Um time muito bom também Muita garotada da base Acaba que A pessoa fica com um pouco De desconfiança Mas a gente deu Conta do recado E falava Aquele gol do Pet Ali também Foi um Foi um gol Que não Dispensa comentário O cara é excepcional Cobrador de falta Confiança Que ele Que ele tinha ali Em todas as bolas Paradas Era fora do comum E Deus abençoa ele Naquela hora E consegui um resultado Estava ali perto Consegui ver Muito perto dele Na hora Consegui ver a bola Entrar ali no 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 trinco Tive a felicidade De estar bem perto Daquele lance Poder correr Abraçar ele Para aquele momento Único Que só quem estava ali Sabe a emoção Que a gente Viveu Mas muito feliz De fazer parte Dessa história Maravilhosa Então irmão Você teve assim Uma carreira Bem bacana Marcada por títulos Mas pai Era uma dúvida No ar Você veio Numa geração Que tinha O Atirson Como lateral esquerdo Inclusive o lateral De seleção Uma grande experiência Até de Europa Cara A tua saída Do Flamengo Teve a ver Com a volta Do Atirson Mas com certeza O Atirson voltando O espaço Para mim Ficaria mais reduzido Para poder jogar Então eu Decidi Tive a oportunidade De oferta De ter ido Para o Internacional De Porto Alegre Empestado por ano Muito pelo fato Também de eu ter perdido Aquele pênalti Contra o São Lourenço Na final Da Copa Mercosul De 2001 Acabou que A torcida pegou Um pouco no meu pé Ali Coisa que acontece Com qualquer jogador Só quem está ali Pode perder Ou fazer Mas infelizmente Naquela Como eu fiz De pênalti Do Fluminense Esse eu perdi E logo depois Que eu voltei Para o Maracanã Para jogar um jogo Contra a Copa Pela Copa Rio-São Paulo Desculpa Contra o Guarani De Campinas Mesmo como se fosse hoje Acho que Foram uns dois Três dias De logo depois Do jogo Da final A pressão em cima Da gente Eu bastante jovem E a torcida Pegando o meu pé Mas eu tive que ir para o jogo Fui para o jogo E jogamos Se não me engano A gente empatou de um a um E logo depois Daquele jogo Foi o meu último jogo No ano Eu Já dei direção Conversar comigo Acho que a pressão Estava grande E Calho Também do Atício Estava voltando Jogador excepcional Meu amigo Jogador de seleção E A gente sabe Que é uma dificuldade grande Quando você tem um jogador Daquele calibre Para você poder Estar disputando posição Uma experiência Já que ele já tinha Rodado Seleção De Europa Então Eu decidi pegar Essa oportunidade do Inter Que foi uma oportunidade Legal também Mas acabou que Depois de 2003 Eu voltei E a gente até jogou junto Jogamos algumas partidas Eu como lateral Ele de meia O Felipe também estava Então Ele machucou algumas vezes O Atício Acabou que eu joguei Muito também de lateral Joguei de lateral E ele joga de meia O Felipe também de meia Acabou que a gente teve Uma Uma fase muito boa E feliz ali De 2003 também Pena que a gente perdeu Aquela Copa do Brasil Para o Cruzeiro Mas Tivemos um ano Um ano feliz também Fui feliz ali No meio do ano Eu operei O meu ligamento cruzado Fiquei fora Por cinco meses Mas Tive um ano também feliz Com Com esses jogadores Para deixar clara Essa situação É do Atício também Que é um amigo Que eu tenho no futebol Me ajudou muito Quando eu estava subindo E Apesar de sermos Sermos da mesma posição E não teve problema nenhum Ele sempre me deu força Porém O Abel Assumiu Abel Braga E Pô cara Ele contratou Vários laterais Esquerdo Naquele momento Você sentiu Que perdeu Que perdeu Posição Que perdeu espaço Você se sentiu Um pouco desprestigiado Como é que foi Para você E isso foi O fator preponderante Para a sua saída Segunda saída Do Flamengo Chegou o Abel Braga Contratou Uma Uma leva de lateral E acabou Que eu já estava Um tempo sem jogar Acabou que o espaço Para mim também Ficou reduzido Apesar de Ter discutido Até um pouco Na época Porque achei Que deveria Ter tido Pelo menos A oportunidade De disputar posição Coisa que eu não tive E aí foi O final do ciclo Do meu ciclo No Flamengo Março Abril de 2004 Depois que você saiu Do Flamengo Pela segunda vez Você passou Por vários clubes Até clube Com campeões mundiais Como o Olímpia Do Paraguai E por aí vai E você se encontrou De fato Na Austrália No Adelaide ali Que te deu um suporte E cara Esse negócio É verdade mesmo Você Se tornou Em 2011 Você ganhou o título De melhor jogador brasileiro Que atuou Na Austrália Lembrando que Só passou fera Passou Romário Passou Juninho Paulista Jardel Cara Então Você ganhou vários prêmios Coletivos Individuais Na Austrália Conta um pouquinho Pra nós Dessa experiência Australiana Onde você Inclusive Se tornou Cidadão australiano É isso mesmo Aí pra finalizar Eu Em 2000 2005 Eu voltei Pro Brasil Pra jogar No Ceará Acabou que eu joguei No Ceará No Brasiliense Em Santa Cruz Já resumindo um pouco Foram passagens legais Acaba que Os clubes difíceis Na época Difícil de De pagar Como eu mencionei antes Então Principalmente Santa Cruz Mas Os clubes Têm um carinho Também enorme Passagens legais Campeão Cearense Pelo Ceará Tive Umas situações Muito legais Dentro do campo Com treinadores Com jogadores Também Excepcionais Ser treinado Pelo Espinosa Um grande amigo Que infelizmente Faleceu Algumas semanas Atrás É um cara Que eu tinha um carinho E respeito Enorme E Pude ter o prazer De trabalhar com ele Em dois clubes No Ceará No Santa Cruz Como ele me levou Então essas coisas Ficam guardadas No coração E depois Em 2007 Apareceu a oportunidade De eu vir para a Austrália Para jogar aqui Na Adelaide United Eu joguei de 2007 A 2014 Joguei 8 anos E Fui muito feliz Me tornei cidadão Australiano Ganhamos alguns campeonatos Tive alguns sucessos individuais Aqui Prêmios Com o melhor jogador E outras coisas E outras coisas Que Também não vou nem ficar Não vou nem muito a pena Ficar falando Foi bem legal Foi bem interessante Um país maravilhoso Jogar nos jogadores Aqui Como Romário No Adelaide United O time que eu joguei O Juninho Paulista Jogou no Sidney FC O Jardel Que eram vários jogadores Também De alto calibre Aqui O Del Piero Muitos jogadores Aqui Que deu Deu ar da graça E melhorou A qualidade da liga E eu sou muito Muito grato Agradeço muito a Deus Pela oportunidade De ter vindo pra cá Ter botado a Austrália No meu caminho Que moro aqui até hoje Com a minha família Com a minha esposa Meus três filhos E Me naturalizei em 2011 Com a possibilidade De jogar pela seleção A pedido do treinador Da época Infelizmente Logo depois Que me naturalizei Ele caiu Acabou caindo E mudou o treinador E acabou que não me chamou Já estava também Com 32 anos E eles estavam dando Mais aquela A garotada mais nova E Mas não importa A cidadania australiana Foi uma coisa bem Bem de Deus Que deu essa Essa tranquilidade Num país maravilhoso De poder morar aqui também Tanto como o Brasil Então São dois países Que eu tenho Meu coração Estou mostrado Como o Brasil E Moramos aqui até hoje Estou morando em Melbourne Hoje Melbourne e Victoria Estou trabalhando No Melbourne City Que é um time Da Que é filial Do Manchester City O City Football Group Que 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 controla E eu estou trabalhando Agradecendo muito Meu irmão Muito mesmo De todo meu coração Por nos ceder Esse espaço Grandioso Dividindo conosco Um pouco da sua carreira Que foi brilhante E Agradecer a todos Do Nação Urubu Lembrando a vocês Sempre acompanhando A galera A galera do Notícia do Mengão Galera Galera do bem E boa E meu amigo Alan Martins Também Valeu Queria mandar um abração Grande aí Se cuidem Fiquem em casa Até passar esse Estormento Todo aí Que vai passar Deus é maior E Vamos sair dessa aí Valeu Prazer Dividir Minha Minha história Com vocês aí Falou Um beijão a todos Tchau